Boa tarde, eu vou apresentar meu trabalho que é sobre resposta imune moral na infecção pelo SARS-CoV-2 e sua potencial aplicação clínica. Sobre a orientação do professor Pablo Rafael e coorientação de Natália Machado Tavares. Em 2019 ocorreu os primeiros registros de covid-19, ela foi considerada uma pandemia e no Brasil mais de 20 mil casos foram confirmados e o total de óbitos já foram, ultrapassaram 650 mil. Boa tarde, eu vou apresentar meu projeto. Boa tarde, eu vou apresentar meu projeto. O projeto é sobre resposta imune moral na infecção pelo SARS-CoV-2 e sua potencial aplicação clínica. Sobre a orientação do professor Pablo Rafael e coorientação da professora Natália Machado. Então, em 2019 ocorreram os primeiros registros do covid-19, despertando o interesse da comunidade científica e, a partir do momento que ela foi declarada como uma pandemia, surgiu a preocupação de conhecer cada vez mais sobre a etiologia da doença. No Brasil, mais de 20 milhões de casos foram confirmados e o total de óbito já ultrapassa 650 mil. Não existe ainda um consenso sobre a cinética da produção de anticorpos, sua assinatura imunomolecular ou potenciais aplicações clínicas. Então, visando compreender um pouco melhor sobre isso, apesar de terem vários estudos que já falam um pouco mais sobre essa questão dos anticorpos, ainda não está totalmente esclarecido. Então, estudos anteriores sobre a Síndrome Respiratória Aguda Graves, que é o SAIS e a Síndrome Respiratória do Oriente Médio, eles mostraram que é possível ocorrer a detecção de anticorpos em 80% a 100% dos pacientes. Mas, o que acontece também no caso da pandemia da covid-19? É que novas variantes acabaram surgindo e isso gerou novas perguntas. Esses novos questionamentos ficaram relacionados ao quê? A identificar indivíduos infectados previamente, né? Então, sobre indivíduos que foram infectados previamente e também aqueles que foram imunizados pela vacina. Esses dois, essas duas questões levavam a uma mesma pergunta final, que era sobre que tanto um quanto o outro era capaz de gerar anticorpos neutralizantes. Então, foi um dos primeiros tópicos a se levantar. Em seguida, a outra pesquisa traz que 95% dos pacientes, eles apresentam IgG anti-RBD, tá? E isso está relacionado também com a baixa carga viral, tá bom? E essa baixa dessa carga viral, ela acaba sendo relacionada com o bom prognóstico. Nós sabemos que o IgG possui diferentes subclasses, então, esse trabalho ele vai se preocupar justamente em conhecer um pouco mais sobre essas subclasses, sobre IgG1, IgG2, IgG3, IgG4, né? Mas, aqui nós vamos focar um pouquinho mais nas questões da IgG1, IgG2 e IgG3, tá? Sendo que IgG1 e IgG3, elas são relacionadas com a maior opcionização e aumento da fagocitose, e IgG2 e IgG4, mais relacionadas com questões bacterianas. Em seguida, também é importante destacar aqui que o IgG3, ele é o que está com uma, que possui uma maior relação com as infecções virais. Então, o objetivo desse trabalho é elucidar a cinética da resposta imunimoral na Covid-19, explorando o perfil de citocinas envolvido no suíte das diferentes subclasses de anticorpos, bem como seu conhecimento de proteína do SARS-CoV. Os objetivos específicos é comparar a resposta longitudinal e repertório de subclasses de anticorpos em pacientes com diferentes apresentações clínicas da Covid-19, avaliar o reconhecimento das proteínas virais pelos diferentes subclasses de anticorpos identificadas nos pacientes, identificar o perfil de citocinas envolvido no suíte de subclasses, comparar a assinatura imunomolecular, citocinas e subclasses de anticorpos entre as diferentes apresentações clínicas da Covid-19, e avaliar o valor preditivo da biosinatura para o prognóstico e defeito da doença. Então, esse trabalho foi dividido em quatro fases, sendo a primeira fase relacionada com a obtenção de material biológico, a segunda fase com a dosagem de anticorpos, a terceira fase dosagem de citocinas e quimiocinas, e a última fase somente focada nas análises estatísticas. Então, como é que ocorreu isso? Então, os pacientes, eles eram destinados aos hospitais, três hospitais, e desses três hospitais nós tínhamos 300 pacientes que eles foram coletados, sua amostra, seu material biológico, tá? E em seguida, esses 300 pacientes, eles foram classificados da seguinte forma, né? Então, pacientes foram agrupados como leve, aqueles que não tiveram necessidade de internação. Em seguida, nós temos o grupo moderado, que era aqueles que foram hospitalizados, e por fim, aqueles graves, que são aqueles que, além da hospitalização, eles necessitaram do suporte da ventilação mecânica. É importante destacar que esse material biológico, ele ocorreu no momento da entrada hospitalar e três meses após a admissão. Esse momento da entrada hospitalar ocorreu lá no ano de 2020, tá? Logo no iniciozinho da pandemia, quando ainda nem tinha, a vacina ainda nem tinha sido chegada aqui no Brasil. A dosagem de anticorpos, ela vai ocorrer através da, por Elisa, né? Que ele tá sendo padronizado pelo grupo, né? Vai ser o Elisa in-house, e tendo como validação desse in-house, o kit da Erimun, que é considerado como padrão ouro, tá? Então, a gente faz o teste pelo Erimun, faz o teste pela nossa padronização in-house, e aí verifica se ele tá sendo realmente eficiente ou não. Esse trabalho daqui, ele traz uma análise sobre as subclasses e também outros anticorpos, como GGM e GGA. Mas aqui, o que eu queria frisar é que muitos pacientes, com o decorrer do tempo, nós podemos ver aqui, que esses pacientes apresentam uma quantidade muito baixa de GG3, tá? Então, contra a spike ou contra a RBD, nós podemos identificar que existe uma baixa relação desse GG3. Isso daí levantou um questionamento, se é, olha, se o IGG3 é tão importante para a defesa contra a infecção viral, por que em alguns casos, ou melhor, nessa grande maioria dessa população daí que foi estudada, esse GG3 estava sendo considerado como baixo? Então, será que o IGG3 baixo estava relacionado com a gravidade da doença? É um dos pontos que a gente pensa em analisar. Então, nós também vamos fazer a dosagem de citocinas e quimiocinas e análise estatística. Essas serão dosadas aproximadamente 25 citocinas, tá? Que já vem no kit e essas citocinas são do perfil inflamatório, então nós vamos ter intéfono, IL-17, TNF-alfa e várias outras citocinas do perfil inflamatório que vão ser analisadas de todos esses pacientes, tanto da fase aguda quanto da fase crônica. Alguns resultados esperados é que a gente, com esses dados, consigamos criar um banco de dados com informações sobre acompanhamento de 300 pacientes, criar painéis de sublicações de anticorpos presentes no plasma de indivíduos infectados pelo SARS-CoV-2 no momento da admissão hospitalar e 3 meses após a evolução clínica, identificar as principais sublicações de anticorpos responsáveis pelo reconhecimento viral, identificar perfil de citocinas encontrados no plasma de indivíduos com diferentes formas clínicas de COVID-19, e identificar marcadores imunomoleculares específicos para as diferentes formas clínicas da doença e criar um panel com alto valor preditivo para o prognóstico de desfecho da doença. Então, alguns resultados parciais, aqui nós temos a caracterização dos pacientes, nós temos aqui dividido em dois grupos, que são aqueles que estão na fase aguda e na fase crônica, sendo que nós pegamos os pacientes, leve, moderado e grave, de ambas as duas fases. Então, nós temos aqui um pequeno quadro sociodemográfico para poder determinar, identificar qual é a característica desses pacientes, e em seguida nós temos aqui o IgG anti-S1, que nós conseguimos identificar aqui, principalmente na fase tardia, ou na fase crônica, nós temos uma quantidade muito alta de IgG anti-S1, tá? E qual é exatamente o pensamento que nós temos, né? É que esse IgG, ele quando ele está elevado, geralmente nós temos a associação dessas quatro subclasses, né? Em conjunto, cada uma representa uma proporção desse total de IgG. Entretanto, o que é que a gente espera? Que o IgG2, talvez, ou o IgG4, que não são eficientes contra a resposta imunológica contra a infecção viral da Covid-19, ele esteja mais elevado em pacientes graves do que a IgG3. Então, é uma das expectativas que nós temos e que nós iremos analisar. Então, aqui é o cronograma das atividades, o tudo que já foi feito, o tudo que vai ser feito, né? Quais são as etapas que irão ocorrer em cada determinado semestre, tá? Lembrando que agora estamos na fase de padronização dos anticorpos, da dosagem de anticorpos e das subclasses, tá? Já dosamos a IgG normal, IgG total contra a S1 Spike total e também a IgG1 contra a S1 e contra a RBD. Então, eu gostaria de agradecer o apoio da FAPESB, do Programa do Inova e também do PPGIN e Fiocruz. Então, obrigado.